...a bola cruzada no meio e possibilita o contra-golpe para o adversário. O Corinthians errou 5 passes, o Palmeiras errou 14. Olha o Fagner chegando na direita, o cruzamento na área. Gabriel retoma. Aí o Pedrinho. Fagner, boa devolução, Pedrinho sai o cruzamento na área. Na falta cometida pelo Palmeiras contra só 4 do Corinthians até aqui no jogo. Passamos nos 40. Futebol Clube, o melhor time é o seu. Tá aí o Pedrinho. Ih, rapaz, meteu um chapéu ali no jogo. Barbosa tentou levar, chegou o Felipe Melo, dividiu. E o lateral é da equipe do Palmeiras. É sempre muito tenso, é sempre muito nervoso. Tá aí o Fagner. Pedrinho. Toca mal ali, entrega de graça para o Bruno Henrique. Divide o Júnior Urso e ganha o lance. E aí tenta sair o contra-ataque com o Pedrinho. Tem o Júnior Urso passando, bola para ele. Tá espremido aqui pela marca. Devolve muito rapidamente a bola para o equipe do Palmeiras. Estamos aqui hoje. Aí o Manuel. Toque de letra ali do Júnior Urso. Agora o Pedrinho, muito marcado, muito pressionado. Vai para o chão. Falta do Bruno Henrique. O Corinthians vai ter a chance do contra-ataque lá pelo lado esquerdo. Pedrinho tentou levar, foi travado. Aqui a sobra o próprio Sornosa. Joga com o Pedrinho, ele dá um tapa lá para o meio da área. Tira de cabeça o Gomes. Agora o Gabriel. Pedrinho tentativa ali com o Fagner. Pedrinho, tudo muito exprimido aqui. Boa tabelinha. Pedrinho dividiu. A bola espirra. Tenta uma atrás da outra. Oh, salve. Vem ali o Gabriel. Vai tentar brigar o Pedrinho. Chega primeiro. Faz o corte no Felipe Melo. Boa bola lá na esquerda. Melhor ainda. Aí o Fagner fazendo o corte no lançamento que seria para o Dudu. Pedrinho. O Fagner aqui pelo lado direito. Outra vez o Pedrinho. Marcado ali pelo Daverson. Agora o Júnior Urso. Pedrinho. Opa! Falta do Diogo Barbosa. E vai sair cartão amarelo para ele. Fagner. Busca a jogada com o Pedrinho. Lá vai para cima dele o Diogo Barbosa. Na bola dividida. Finta jogada com o Pedrinho. Fagner, Pedrinho. Tabelinha, Pedrinho. Aí o Pedrinho. Ele com o Fagner. Pedrinho tentando a enfiada de bola lá na esquerda. Saiu ali o Everton, Minas Júnior Urso. Pedrinho. Tenta partir em velocidade ali para cima do Diogo Barbosa. Que consegue cutucar a bola. Se dá pé de pressa. Pedrinho recebe. Olhou para a área. Lá vem cruzamento. A bola desvia no meio do caminho. Derby está curtindo. Corinthians e Palmeiras aqui no Premiere em todo o Brasil. Corinthians tenta a sua pra ir do lado. Boa bola para o Pedrinho. Pedrinho tenta o passe à frente. Júnior Urso. Tantativa do Fagner. De novo o Pedrinho. Fagner se manda. O lançamento é para ele. Lateral da grande área. Tentou um balão ali para o meio da grande área. Bola vai... Com o CSA. Você acompanha o troca de passos no Sporting. Bola muito espremida. Dividida. Chega ali o Pedrinho. Fica com ela. Foge da marcação. Toca para o Clay. Se atrapalhou ali na tentativa de tocar para trás. O William. Escorregou e caiu. Wagner Love. Toca ali para o Pedrinho. Pedrinho tenta trazer por dentro. Perna esquerda. Vem a batida. Ele pegou muito mal na bola. Premiere do Futebol Clube. O melhor time é o seu. Fagner. De novo o Júnior Urso. Aí o Pedrinho. Faz o passe lá na direita. Ficou curto. O Matheus Vital já tem por característica se aproximar mais dos homens de frente. Aí o Pedrinho. Faz o passe ali para o Wagner Love. Fagner. Está aí a tentativa do Pedrinho no cruzamento. Tira de cabeça o Gomes. Insiste. Domina o Pedrinho. Tenta levar chapéu ali para cima do Bruno. Grande lance. Invadiu a grande área. Perdeu o ângulo. Voltou na ponta direita. A bola vem cruzamento do Fagner West. Outra vez o Pedrinho. Vai ser apertado ali pelo Zé Rafael. Consegue ganhar o lance. Vem cruzamento. Ele pegou muito mal de direita. A bola saiu. Está esse óbvio para a arbitragem de vídeo. Se a bola entra haveria a checar. Está aí o Gil. Pedrinho. Danilo Avelar. Passamos. Os dois técnicos ainda tem uma alteração cada um para fazer no jogo. Vamos chegar. Matheus Jesus ganha no alto. Aí o Pedrinho. Marcado ali pelo Diogo Barbosa. Boa bola para a chegada do Fagner. Primeiro em São Paulo e depois joga no Rio de Janeiro. Para tentar chegar em frente. Gomes corre. Faz o corte de cabeça. Ela volta no Pedrinho. Tocando ali de lado. Matheus Jesus. Pedrinho. Fica sem muita opção ali o Fagner. Agora passou para receber ali o Pedrinho. Tenta descolar um cruzamento. A bola vem alta. Subiu brigando ali o Avelari. A bola fica fácil para o centro dos clássicos. Oito empates e cinco derrotas. Ele tem 66% de aproveitamento. É um clássico que é um baita número. Olha o Pedrinho. Tocou no Clayson. Clayson ganhou. Clayson volta a gola. Gabriel. Sornosa cabe. Aliás, é o Pedrinho. Bateu direto. E direto lá fora. O time que está em má fase. O que é o caso do Palmeiras. Ele não pode se dar o uso de errar. O time que está em boa fase. É pouco, né? Três finalizações de cada lado. Nós já estamos com 30 minutos do jogo. Aí o Pedrinho tentando levar aqui pela esquerda. Ele conseguiu tocar bem a bola. Não marcaria nada, Milton. Legal, salve. Muito obrigado. Essa do Dudu bateu mal ali na primeira trave. Tira a zaga do Corinthians. Reclamaram ali um toque de mão. Chutão do Pedrinho para frente. O Palmeiras segue no ataque. Já passamos dos 49. Está aí o lançamento do Luan.